Oi, esse lindo nascido sol aqui na praia de Copacabana. Alô você que gosta das pedaladas do seu amigo de sempre Ivan Maroca, mostra ai as pessoas fazendo seu exercício, as ruas né, por onde eu passo, a você se não é inscrito se inscreva, compartilhe se gostar. Oi, graças a Deus mais um dia nas nossas vidas, a Avenida Atlântica, né. Nós estamos aqui a feira hippie, que não estão desmontando né, feira hippie que fica aqui a noite, venha um dia visitar, conhecer bastante mercadoria e produtos, aqui da cidade que tem a venda, nessas barracas que fica aqui. Passando um pouco ai, que a pedalada da manhã, sentido aqui a Siqueira Campos, passar aqui no sinal, mostrando aqui a ciclovinha e muitas pessoas fazendo esse exercício. Muitos turistas também chegando, vou achar um pouco aqui a orla da praia de Copacabana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muitos turistas também chegando ao Rio de Janeiro. Muitos turistas também chegando ao Rio de Janeiro. Muitos turistas também chegando ao Rio de Janeiro. chegando ao Rio de Janeiro. mais esta manhã, vou pegar a ciclovia mais à frente a ciclovia, passar aqui para pegar a ciclovia ora تم Meet you os hotéis, pegar a ciclovia aqui da rua Figueiredo Magalhães, dar acesso a Siqueira chegamos, passando aqui, e aqui eu pego a ciclovia, essa rua aqui em Figueiredo Magalhães, aqui em Copacabana são 6h36 da manhã, 25 de fevereiro, chegando aqui na rua Figueiredo Magalhães com Nossa Senhora de Copacabana abriu aqui já, e aqui já é passando a gente vai parar novamente, aqui é a rua Barata Ribeiro com a Figueiredo Magalhães, a esquina rua Silva Castro, também, atravessar também ali tem, mais atrás ali tem a edição de Mundo Luiz, e aqui é esse sentido do túmulo velho, a rua Figueiredo Magalhães com Torneleiro aqui também fica a UPA né, aqui do lado aqui da Figueiredo Magalhães, fica a UPA, e na acesso aqui da rua Torneleiros, fica a UPA aqui de Copacabana essa é a rua Torneleiros, que dá acesso aí no arco verde, vai até o túnel da próxima rua Santa Clara essa rua Siqueira Campos, que dá acesso aqui ao posto da da São João de Barro, aqui da Siqueira Campos é São João de Barro, aqui da Siqueira Campos aqui a Siqueira Campos e aqui é onde você quer comprar produto orgânico, tá certo, diretamente da roça, aqui com meu amigo Lourival, onde tem leite, tá leite, você compra leite, tudo da roça aí ó aqui eu mostro a rua Torneleiros com a esquina da Costa Santa Clara essa aqui é a rua Santa Clara, que dá acesso aqui a faixa aqui do... aqui também na rua Siqueira Campos aqui também na rua, aqui Atravessal aqui a Lacerda Portinho, que Atravessal aqui a rua Torneleiros Esse túnel que dá acesso aqui ao nosso hospital São Lucas, aqui na Capacabana, é o túnel Major Vaz. Fizeram a reforma dos túneis, ficou bem mais claro, os túneis, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E todo ele tem câmera, onde ficam as luzes, ficam as câmeras também. Dentro do túnel, dá acesso ao central da rua, passando aqui pelo túnel. Agora você está dando acesso aqui à Rua Popeu Loureiro, que fica aqui em Copacabana também. Fica aqui na rua do hospital que eu falei para vocês. Abriu, a gente vai lá. Vou ir no carro. O Hospital São Lucas, que fica aqui na rua, ao lado da Rua Popeu Loureiro. Fica aqui nessa rua. Faz em frente aqui o Pão de Açúcar, que fica no Hospital São Lucas. Aqui na Rua Popeu Loureiro, tem alguns pontos em destaque. Aqui tem o Senac, onde tem bastante bussos. Senac. Aqui é a Rua Popeu Loureiro. As vezes muitas pessoas que pegam o ônibus para descer aqui próximo ao Hospital São Lucas, que confundem com o túnel da Sanfri. Aqui é a Rua Popeu Loureiro, que fica aqui em Copacabana, que dá acesso ao Corte Cantagalo. Aqui tem o Olímpico Clube. Aqui na Rua Popeu Loureiro. É bem onde fica o equipamento dos bombeiros. Aqui fica o Corpo de Bombeiro, que dá acesso aqui a essa subida aqui ao Corte Cantagalo. Aqui é a Rua Xavier da Silveira. Vou pegar aqui a Rua Barata Ribeira agora para dar acesso. Aqui é a saída do metrô da Silveira, que fica aqui ao lado da Rua Barata Ribeira. Rua Barata Ribeira. Vou entrar aqui. É com a Rua Barata Ribeira. Paz no finalzinho dela aqui. Seu amigo aqui ó, Ivan Maroca. Bicicleta. Aqui fica a Rua Miguel Lemos. Fica próximo aqui do túnel San Freire Alvim. Esquece que a Rua Túnil San Freire também esta toda reformada. Você vai dar acesso aqui a Rua Raul Pompeia. que fica as ruas São Ferreira Travessal, Sousa Lima Travessal, Francis Sá Travessal, fica a Travessal também a Júlio de Castilho. Essa rua São Ferreira, o destaque aqui fica a Casa de Pedra, vou mostrar para vocês. Aqui também tem um roste, se você é turista, fica aqui do lado do metrô São Ferreira, aqui é a Casa de Pedra, aqui em frente a saída do metrô D, da General Osório, que dá certo aqui a Copacabana. E essa rua aqui é Bolhões de Cavalho, que dá acesso aqui ao local. Bolhões de Cavalho, Sousa Lima, começa no início da praia e finaliza aqui na rua Bolhões de Cavalho, o final dela. Aqui ainda tem um destaque aqui da rua Bolhões de Cavalho, a padaria Príncipe. Aqui também tem um vazar Menino de Luz, aqui na Sousa Lima. Se você quer fazer sua doação, é só deixar aqui na Casa Verde, que aqui recebe suas doações. E aí Música 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 Bom dia família, estamos aqui mais de um dia fazendo um trenzinho no Leme. É isso aí família, bem de atoa. Música 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 A abelha já tá aí, cadê ela? Tá aqui, ó. A abelha já tá aí. Se você não conhece uma operada, já tá aí. Olha aí, ela aí. Coletando. Olha aqui nas... 8 horas, né? Aqui antes, vou falar que é 9 horas, mas 8 horas já tá aberto aí. Não precisa... Ter sol. Muito frequentada pela Jatai. E também pelas Mirim. Veja onde tá uma Mirim aqui. Não sei qual delas, mas uma Mirim. Que coleta muito pó e hidrantear essa manhã. Aqui nasceu esse. E aí E aí E aí E aí Obrigado.